E aí pessoal, a Minas Treine vai apresentar um produto diferenciado no mercado com poucos produtos como esse. É um treine de 4 metros de comprimento, 2,10 metros de comprimento, 2,10 metros de comprimento, com uma mega chamastilha de carvão aqui. Aqui tem uma TV imutida, de modo que você já fecha a janela, que ela já fica imanizada na exposição. Aqui nós temos a área de atendimento, a parte de trazer, o próprio para-choque dá acesso ao interno do treino. Aqui temos um freezer de 420 litros, com grade independente, um kit molheira, duas chapas de 85 centímetros, uma banca maravilhosa de trabalho com uma mega coifa. Aqui temos um surface para montagem de condimento. Aqui aquela churrasqueira que eu tinha mostrado no início, tem 1,20 metros, com duas grelhas em aço inox. Tudo removido para facilitar a lavagem do treine. A pia, temos a caixa d'água com essa grande pia que cai por gravidade. Aqui já tem a caixa de detrito para receber a água. Pessoal, esse treine é diferenciado mesmo. O que produz energia para ele são três placas fotovoltaicas que estão lá em cima, armazenando essas baterias estacionárias, passando por esse aparelho. Toda instalação feita pela Minas Treine e produzindo a energia para o treine. Em todo, falo em todo, os exaustores, lâmpadas, frizz, sistema de som, TV. Está aí mais um produto de alta qualidade que a Minas Treine vem produzindo cada vez mais, apresentando para vocês. Procure a gente, vamos montar a sua empresa com alto padrão de qualidade.